Salve rapaziada, salve família de fibra, rapaziada, estamos de volta aqui para mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês aí a importância do descanso para o seu pássaro, beleza? Fica com o vídeo até o final para que vocês entendam da melhor forma possível, você que caiu de paraqueles ainda não faz parte da família, meu querido, não perde tempo, muita gente tendo bons resultados com as dicas aqui no canal Johnny Aves de Fibra, certeza que você também vai ter, então é importante que você se inscreva, clique no sininho logo em seguida para que o YouTube esteja te notificando sempre que eu trazer novidades, que eu trazer manejos aqui no canal, beleza? Então seja bem-vindo ao Comida de Fibra, fica com o vídeo até o final para que vocês entendam e não esquece não, vai deixando aqui o like maroto que é sempre bom. Então rapaziada, estamos de volta e vamos para o que interessa. Rapaziada, eu vejo muita gente com pássaros na rua a semana toda, eu vejo muita gente colocando pássaros para disputar 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes por semana, eu vejo muita gente fazendo vídeo de pássaros tarde da noite, pássaros que dormem tarde da noite, então rapaziada, esses tipos de atitudes, esses tipos de comportamentos aí, você vai parar de fazer para você ter bons resultados, beleza? E você vai entender o que é, rapaziada. Assim como todo atleta, o pássaro não é diferente, o pássaro precisa, necessita de descanso para se desempear bem, para fazer uma boa disputa. Muita gente não dá importância para isso e acaba não tendo resultado. E acaba fazendo o que? Pássaro não presta, o pássaro não é um pássaro bom, o pássaro é isso, ah, o pássaro de fulano é melhor, não. Tudo é manejo, tudo é correr na linha certa para se ter resultado. Veja bem, entenda. Rapaziada, um pássaro que vai dormir 10 horas da noite, meia noite, ou muitas das vezes mais, mais tarde ainda, você acha que ele vai ter um gás, que ele vai ter o mesmo desempenho que um pássaro que dorme 6, 5, 6 horas da tarde? Não. Entenda bem, rapaziada, como funciona isso, muita gente não entende, não dá muita importância, mas eu vou estar deixando claro aqui o tamanho da importância que é. Rapaziada, a noite ela ficou para o pássaro descansar, beleza? Entenda bem isso, porque se o pássaro dorme até 10 horas da noite, ele perde da noite dele, digamos que 6, 7, 8, 9, 10, ele perde 4 horas de relógio do seu sono, da sua noite. Eu vou dar um exemplo bem simples, bem fácil para vocês pegarem direto. Veja bem, amanhã eu vou trabalhar 5 horas da manhã. Eu preciso descansar no dia anterior, não preciso? Ok, show de bola. Aí indicamos que eu vou dormir 3 horas da manhã. Eu vou trabalhar 5, vou dormir 2 horas. Eu vou trabalhar bem no outro dia? De forma nenhuma. Então por que você acha que o seu pássaro vai se desempenhar bem? Por que você acha que o seu pássaro vai disputar de igual para igual com o que está tendo descanso? Correto? Não vai, cara. Não vai, seu pássaro vai cantar menos. O desempenho dele vai ser bem abaixo do esperado. Quer dizer, a culpa é de quem? Do passarinho? Não. Então é de extrema importância, rapaziada, que você deixe seu pássaro dormir ao escurecer. Beleza? E não simplesmente ache que é normal o pássaro estar cantando 10 horas da noite, 9 horas da noite. Não é normal. Não faz bem para a saúde do seu pássaro. Então se você faz isso, rapaziada, corta porque isso está errado e você não vai ter resultado dessa maneira. Beleza? Você está disputando a semana toda. É outro erro crucial. É um erro muito grande, rapaziada. Rapaziada, se você quer ter um bom atleta, se você quer ter um bom pássaro para disputar, você tem que criar uma rotina na vida do seu animal. Você tem que dar a entender a ele que ele tem um dia de se desgastar. Ele tem um dia de pôr para fora todo o gás que ele tem. E qual é esse dia? Sábado ou domingo, quando você vai colocar ele numa baderna, numa roda, ou quando você vai levar para o mato. Um pássaro, rapaziada, ele não pode estar disputando todos os dias. Isso desgasta bastante o animal. Isso força bastante o animal. Fazendo com que o pássaro não chegue ao seu 100%. Fazendo com que o pássaro não tenha um desempenho legal na hora da disputa. Rapaziada, se vocês fazerem um teste, que eu desafio qualquer um, se vocês fazerem um teste de um pássaro, eu posso até trazer aqui no canal se vocês quiserem. Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu trago um desafio como esse. Se eu pegar aqui, rapaziada, se eu pegar aqui pássaro X, se eu der um mês de manejo, tem aqui um mês. Nesse mês, o meu pássaro está dormindo 6 horas da tarde todos os dias. Meu pássaro só passeia durante a semana e só canta de cara domingo, quando há necessidade, quando eu levo ele para a baderna. Quer dizer, eu faço o manejo corretinho. Aí pego outro passarinho, o Y, está aqui. O passarinho vai dormir 10 horas da noite, 11. 3, 4 vezes por semana eu estou com o passarinho de cara. Estou trocando o passarinho de gola direto. Estou mantendo o passarinho no sol até tarde, sem dar limite de sol. Rapaziada, eu posso até fazer um desafio desse se vocês quiserem. No final das contas, o passarinho Y, rapaziada, não vai saber nem por onde entra perto do pássaro X. É porque ele é inferior ao outro? Não, é porque ele está sendo manejado da maneira errada. E eu posso garantir para vocês que se vocês não parar, não parar e pensar no que está fazendo, não começar a fazer o manejo da maneira correta, respeitando, dando limite ao seu pássaro, eu posso garantir que você não vai ter resultado na criação. Beleza? O pássaro precisa, ele necessita de descanso. Assim como a gente, a gente não trabalha, a gente não precisa descansar. Eu acredito que você vai trabalhar segunda, no domingo você não vai ficar bebendo até de madrugada. Deu tal hora você vai fazer o quê? Você vai dormir, porque você quer descansar, porque você sabe que você precisa estar disposto no outro dia. Você precisa estar com vigor, com aquela... Vocês estão entendendo? Vocês estão pegando, rapaziada? Você está pegando, vai deixar nos comentários. Então por que você quer que o seu pássaro seja um pássaro bom? Você quer que o seu pássaro vá domingo na baderna e tenha um bom resultado? Se o seu pássaro foi dormir no sábado, 11 horas da noite, Como que ele vai despear? Como que ele vai ter um resultado similar ou igual ao de um que está tendo um bom descanso? A um que foi dormir 5 horas da tarde? Ele não vai. Não vai, rapaziada. Eu posso afirmar isso para você. Respeitar o pássaro e saber que as coisas têm limite. O pássaro tem hora para dormir. O pássaro tem que ter dia para disputa. O pássaro tem limite de sol. Eu vejo muita gente enchendo o pássaro no sol, rapaziada. Até tarde, até meio-dia. Até uma hora da tarde. Isso não existe. Não existe. O pássaro precisa apenas de 30 minutos de sol pela manhã. E lembrando, para que vocês não esqueçam, sol da manhã. Passou de 10 horas, o sol já não faz legal. Já não é mais legal para o seu animal. Já não é mais legal para o seu pássaro. Vocês estão entendendo? Está pegando? Está pegando? Vai deixando nos comentários para que eu entenda. Vocês estão entendendo, rapaziada? Espero que vocês tenham entendido o vídeo, beleza? A importância de você dar descanso para o seu animal. Beleza? Eu estou fazendo esse vídeo porque o inscrito me mandou um vídeo aqui para me passar no bodilho do inscrito. Falando o horário. Beleza? Esse horário que ele me mandou o vídeo era 11 e pouco da noite. Ele estava mandando para um amigo dele. Olha aqui, mano. Quando o pássaro é bom, é bom. Quer dizer, ele estava se glorificando. Ele estava sendo bom aquilo ali. Talvez por falta de conhecimento, que é o que ele acabou de ter aqui. Certeza que ele vai mandar um vídeo para a gente. Para a gente passar aqui no bodilho do inscrito. Um vídeo 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, durante o dia. E a noite, por certeza, ele vai estar deixando o pássaro dele descansar. O pássaro dele do homem, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Esse é mais um vídeo que eu deixo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, custa nada. Deixa aquele like para a vontade de compartilhar esse vídeo. Que é nóis, rapaziada. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.